Um homem perdeu 3 mil reais em um golpe aplicado na compra de uma moto na zona rural de Capelinha. Ao tentar receber o veículo, descobriu que o anúncio era falso e o caso foi parar na delegacia. É, Fantone, é esse povo que vai lá, Fantone, clona o anúncio, dá o tal do print, copia e fica igualzinho de verdade, Fantone. Pois é, Nicometes, mais uma vítima que foi enganada por esse conto. O que aconteceu? O cidadão tinha a intenção de comprar uma motocicleta, ele viu o anúncio na rede social, fez o contato com o suspeito, fez toda a negociação, tudo certinho, efetuou o pagamento de forma eletrônica de 3 mil reais e aí foi lá para verificar. Depois, olha bem, depois que ele fez o pagamento de 3 mil reais, ele foi até o local para verificar o bem, receber a motocicleta e aí Nicometes descobriu e caiu em um golpe e teve um prejuízo de 3 mil reais, se a polícia militar foi acionada. Então, Nicometes, o que as pessoas, o que as autoridades recomendam é que a pessoa, antes de fechar o negócio, vá até o local, verifique a existência do veículo, negocie pessoalmente o bem, antes até mesmo de fechar o negócio, Nicometes, é recomendável que a pessoa procure as autoridades, uma delegacia, uma unidade da polícia militar, faça uma verificação para saber se aquele veículo está ok, está em condição de ser comprado, porque você evita, talvez, um crime de receptação, porque o veículo pode estar adulterado. E depois que você se certificar de todos esses cuidados da documentação, da identificação do veículo, aí sim, aí você vai lá e efetou o pagamento e recebe o seu bem, Nicometes. É porque 3 mil conto, né, Fantônio, você perde assim, meu, demora para juntar isso, gente, aqui no Brasil, pelo amor de Deus. Fico triste com isso, viu, Fantônio? É golpe para todo lado, capelinha também. Valeu, Fantônio!